Olá, turminha linda do terceiro ano. Tudo bom, queridos? Muito bom estarmos aqui novamente. Sou a professora Alessandra e hoje, meus amores, nós vamos estudar hoje, ter novos assuntos, novos conteúdos. Meus amores, que bom nós estarmos aqui novamente. Sabemos que nós estamos vivendo esse momento, desse distanciamento social, mas eu quero que você esteja atenta a cada uma das nossas videoaulas, para que você possa aprender mais, se dedicar mais. Olha o capricho na hora de fazer as suas atividades. Estejam atentos aí, que a tia Alessandra faz essas videoaulas com todo amor, todo carinho, para que você possa compreender e entender mais um pouco sobre esses conteúdos que nós estamos dando aqui, nas nossas videoaulas. Meus amores, hoje, como vocês já podem perceber, o nosso assunto será na disciplina de geografia. Vamos dar aquela orientação para vocês em relação à disciplina de geografia. Então, vamos lá observar qual será o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje, nós iremos falar sobre as diversas paisagens. Esse assunto encontra-se em seu livro, na página 12 e também na página 13. Observe atentamente a página 12 e a página 13 do seu livro de geografia. Observe o seguinte, pessoal. Sandra vai explicar aqui para vocês. Podemos dizer que a história das cidades brasileiras, ela começou no litoral, já que grande parte dos municípios brasileiros se desenvolveu nas áreas próximas áreas próximas a ele. Então, como nós já citamos, né? Que o litoral, ele foi muito importante para o desenvolvimento aqui das cidades brasileiras. Por que, Tia Alessandra? Sabemos que naquela época, gente, das grandes navegações, as pessoas se aproximavam, faziam descobertas, né? O tipo de transporte que eles utilizavam eram os navios, né? Grandes navios, grandes embarcações. Então, quando eles chegavam até alguns países ou novas descobertas de novas terras, eles se aproximavam, né? Bastante ali do litoral, cujo local era onde eles desembarcavam. Então, daí, que você pode observar que, através daquele litoral, as pessoas que desembarcavam ali, começavam a se expandiam, começavam ali a criar suas raízes naquela terra e fazer ali o seu local de conviver, né? De habitar. Nos primeiros anos da colonização do nosso país, a maior parte das vilas e, inclusive, a primeira cidade fundada em solo brasileiro, lá em Salvador. Eles nasceram no litoral, dada a grande importância desse espaço. Então, quando nós começamos a estudar um pouco sobre a nossa colonização, nós podemos verificar que a maior parte das vilas que foi fundada em solo brasileiro, inclusive, a primeira cidade fundada aqui em solo brasileiro, que foi lá em Salvador, elas nasceram próximas, né? Bem próximas ao litoral. Para vocês verem, a grande importância desse espaço durante as primeiras colonizações. Por conta disso, as grandes cidades brasileiras, chamadas de metrópoles, mantêm até hoje uma relação muito forte com o litoral, com o litoral, com seus costumes, hábitos e atividades econômicas. Então, nós podemos observar que as metrópoles de Alessandro, que são metrópoles, são grandes cidades, tá certo? Essas grandes cidades, chamadas de metrópoles, até hoje, elas têm uma relação muito forte com o litoral, que foi ali onde nasceu, né? O berço daquela cidade ali, foi no litoral. E, com relação a isso, existe essa relação muito forte ainda entre os seus costumes, os hábitos e também as atividades econômicas. Vamos observar aqui algumas metrópoles das nossas grandes cidades brasileiras. Vamos falar sobre algumas delas. Então, vamos começar aqui pela cidade de São Paulo. Observem na figura, nós temos uma imagem da cidade de São Paulo. São Paulo é a maior das metrópoles brasileiras e tem até uma denominação especial. Ela é chamada de Grande Metrópole Nacional. Então, quando nós nos referimos às grandes metrópoles brasileiras, uma das cidades das quais nós não podemos deixar de nos referir é a cidade de São Paulo, cuja denominação, ela recebeu uma denominação especial, a Grande Metrópole Nacional. Observamos também o Rio de Janeiro. Observem aí uma imagem, né? O cartão postal do Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor, ali o Corcovado, né? Nessa imagem que nós trouxemos aqui no slide para vocês. O Rio de Janeiro, ele possui mais de 11 milhões de habitantes e é uma das maiores metrópoles do país. Então, citamos cidades grandes, né? Metrópoles brasileiras, citamos também Rio de Janeiro, com seus mais de 11 milhões de habitantes. Outra cidade aqui brasileira, conhecida como metrópole, é a de Belo Horizonte. A rede de influência de Belo Horizonte ultrapassa o limite do estado de Minas Gerais. Ali ao lado, nós temos uma figura de uma das localidades ali de Belo Horizonte. Também iremos falar sobre Porto Alegre. Porto Alegre é uma das maiores metrópoles em número de habitantes e tem grande importância cultural e econômica. Então, Porto Alegre, além de ser uma das maiores metrópoles em relação à quantidade de pessoas que existe naquela localidade, ela também tem uma grande importância cultural e econômica para o nosso Brasil. Observe também a imagem dessa cidade, dessa metrópole. E essa cidade, ela é o Recife. E Recife é uma das principais metrópoles brasileiras e é a única do Nordeste que figura entre as cinco maiores. Então, dentre as cinco maiores cidades brasileiras, Recife se destaca por ser a única do Nordeste que está entre essas cinco principais ou maiores cidades brasileiras. Nós podemos observar aqui que nós temos as nossas paisagens litorâneas. Nas cidades litorâneas, nós podemos encontrar uma grande variedade de paisagens naturais. Nós temos dunas, estingas, manguezais, recifes, estuários, florestas, ilhas, etc. Todas essas paisagens naturais, nós podemos também encontrar nas cidades litorâneas. Aquelas cidades que ficam bem próximas ao litoral. Em relação às paisagens urbanas, o que são paisagens urbanas? Observe aí a figura de uma paisagem urbana que nós destacamos aqui para vocês. E as paisagens urbanas, elas são aquelas que apresentam em seu espaço uma grande quantidade de moradias, estabelecimentos comerciais, indústrias, ruas e avenidas. Então, as principais características de paisagens urbanas, porque são aquelas que possuem essa grande quantidade, tanto de moradias como de estabelecimentos comerciais, indústrias e também aquelas que possuem ruas e avenidas em grande quantidade. Observe agora que nós falaremos sobre as paisagens rurais. Então, já falamos sobre as paisagens litorâneas, as paisagens urbanas e agora falaremos sobre as paisagens rurais. As paisagens rurais são aquelas que apresentam espaços agrícolas. Nesses espaços, existe uma grande quantidade de plantações, criações de animais, estrada e vegetação natural. Agora, meus amores, nós iremos para a nossa atividade no livro, na página 14. Então, observe lá na página 14 do seu livro de geografia. Então, vamos observar o que nós faremos aqui na página 14. Olha, gente, na página 14, você irá classificar as paisagens a seguir em litorânea, urbana e rural. Então, de acordo com o que nós estudamos sobre as paisagens litorânea, urbana e rural, você irá classificar cada uma dessas imagens. Tia Alessandra, essa imagem aqui está se referindo à paisagem litorânea. Por quê? Porque eu sei que na paisagem litorânea eu posso encontrar uma grande variedade de paisagens naturais. Eu posso encontrar dunas, restingas, manguezais, eu posso encontrar florestas. Ah, então essa daqui, ela está relacionada à paisagem litorânea. Aí você escreve lá o nome litorânea. Tia Alessandra, já essa paisagem aqui, ela está se referindo à paisagem urbana. Por quê? Porque ela está apresentando a rir nessa figura paisagens que têm uma grande quantidade de moradia, de estabelecimentos comerciais, de indústrias, ruas e avenidas. Então, se ela representa alguma dessas características, ela é uma paisagem urbana. Ah, tia Alessandra, mas eu já estou verificando aqui que essa imagem aqui é de uma paisagem rural. Por quê? Ela está apresentando espaços agrícolas, ela está apresentando aqui algumas plantações, criações de animais, estrada e vegetação natural. Então, meus amores, já que você compreendeu bastante em relação ao nosso assunto de hoje, você não terá nenhuma dificuldade de fazer essas questões. Resta apenas que você esteja atento para diferenciar essas três paisagens. A paisagem litorânea, urbana e rural. Mas eu tenho certeza que você estava atento à nossa videoaula e, assim, você não terá dificuldade em fazer. Queridos, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre as diversas paisagens existentes nas nossas cidades. E conhecido também um pouco mais sobre as metrópoles, as grandes cidades, algumas das grandes cidades que nós temos aqui no nosso território brasileiro. Então, amores, um grande beijo, um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, meus amores.